O salão brilhante do Vindes Hotel estava cheio com os convidados para o coquetel de pré-lançamento do residencial Nova Esperança. A obra realizada pela Ciclope Empreendimentos e Participações fica no bairro Esperança, a 5 minutos do centro. No coquetel foram apresentadas as características, vantagens e benefícios do empreendimento para diversas imobiliárias e autoridades da região, além de convidados. Aloysio Andrade, parceiro do empreendimento, falou sobre as vantagens do local. O primeiro investimento que eu vejo que está sendo lançado com preços que não vai pesar para ninguém, a própria empresa é que vai financiar, não vai ter essa dificuldade papelada, a própria empresa vai financiar. É uma empresa, isso eu estou falando, é uma empresa que incorporou, é uma das maiores empresas do país, uma empresa séria. O local é excelente. Para vocês terem uma ideia, todos os lotes estão licenciados, registrados na prefeitura. A área tem todas as certidões ambientais e, principalmente, todos os lotes estão registrados no cartório de registro de imóveis individualmente. Então, dentro do loteamento vai ter uma avenida lá, vai ser a maior avenida da cidade, em termos de largura. Hoje nós temos a maior avenida nossa aqui, a Dário Grossi, com faixas de ida e volta, vai e volta. Lá vai ser a mesma coisa, a avenida, e bem maior do que a Dário Grossi. A expectativa é a melhor possível e eu espero que isso seja um empreendimento que venha coroar, em especial, a comunidade, a nossa comunidade de Caratinha e que aqueles imóveis em volta, todos eles serão valorizados e bem valorizados, não tenha a menor dúvida disso. Pedro Ivo Ferreira, gestor comercial da Ciclope Empreendimentos, falou sobre a boa receptividade do projeto na cidade. Ele também afirmou que, a partir do dia 11, as vendas dos lotes iniciam em todas as imobiliárias de Caratinga, com lotes de preço médio de 40 mil reais e prestações a partir de 277 reais. Estamos extremamente satisfeitos com a receptividade de todos, já viemos há um bom tempo trabalhando aqui em Caratinga, nas aprovações, na documentação, logo depois iniciamos as obras e agora chegou o grande dia, o dia do pré-lançamento, que está tendo uma receptividade muito grande, só temos a agradecer a todos que estão presentes. A partir de amanhã nós iremos abrir as vendas do empreendimento e assim, está uma procura muito grande, o pessoal está visitando o empreendimento, está um movimento intenso durante todo o dia lá na obra. Estamos fazendo parceria com praticamente todas as imobiliárias de Caratinga, então todos os corretores estarão aptos a vender e também teremos um escritório central na obra para receber os clientes que quiserem fazer a visita. O diretor da atual Imóveis, Aloysio Junqueira Andrade, falou sobre a recuperação do mercado imobiliário e que o empreendimento é um bom sinal disso. Estou impressionado com o movimento que está dando esse loteamento. Eu acho que o mercado está recuperando, a gente vem numa crise desde 2014, uma crise imobiliária que eu acho que foi uma das crises imobiliárias mais extensas, pelo menos que eu já vi, e eu estou vendo que o mercado está acomodando, está voltando a reagir. Eu acredito que a gente vai ter um 2020 muito bom, 2021 melhor ainda, e esse empreendimento é uma prova disso, porque você vê uma empresa vem, faz um empreendimento de 500 lotes, é um loteamento muito grande em Caratinga e parece que está sendo sucesso total. Leonardo Sater, presidente da Associação Comercial e Industrial de Caratinga, a SIC, também destacou a movimentação que o empreendimento irá trazer à cidade. Um empreendimento como esse, de uma envergadura dessa, é um dos maiores empreendimentos imobiliários, se não o maior da cidade. E isso para a cidade, ela envolve várias movimentações dentro do comércio, dentro da indústria, porque vai gerar emprego e, consequentemente, as pessoas vão, vai gerar uma série de divisas, compra de materiais e a cidade sempre ganha com isso. O prefeito de Caratinga, Wellington Moreira, também esteve presente no coquetel de pré-lançamento do residencial. Ele destacou como a chegada do empreendimento irá fomentar o desenvolvimento da cidade. E o setor imobiliário, eu acredito que seja um dos mais importantes, principalmente no nosso município. E em conversações anteriores aí com a Luísio, que era o proprietário do terreno, onde nós, logo um pouco acima, instalamos, já estamos instalando, as 400 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, do governo federal, Acordamos de que, na parte inferior do terreno, seria importante a implantação desse empreendimento que está sendo implantado hoje. Quando a gente percebe a implantação daquele empreendimento, nota-se que a população ficou satisfeita, as pessoas se sentem mais valorizadas e é um direcionamento em que poucos enxergavam como crescimento, como evolução do município. E hoje é uma realidade, esse empreendimento Nova Esperança, que dará para Caratinga a possibilidade de um crescimento em uma área ou em uma direção em que poucos imaginavam ser possível fazer. Nós teremos dois empreendimentos, onde estaremos possibilitando a moradia de mais de 1.600 pessoas, com uma circulação estimada, depois de tudo concretizado, de mais de 3.000 pessoas, dia. A tendência é que nós tenhamos, além do crescimento geográfico, demográfico, também o crescimento econômico. E é muito importante para nós, enquanto gestores do município, que nós tenhamos a possibilidade de fomentar esse tipo de empreendimento. E a gente agradece a confiança também dos empreendedores, do Aloysio, juntamente com os proprietários da empresa que está fazendo a infraestrutura do empreendimento, porque acreditaram na proposta do município, entenderam da importância que nós tínhamos de levar o desenvolvimento para aquela região. E a gente tem certeza absoluta que o empreendimento já nasceu com sucesso garantido. Um empreendimento que vale a pena conferir, e uma oportunidade única de investir no futuro de sua família. Pedro Ferreira deixou um convite à população a conhecer o ambiente. Gostaria de convidar todos para conhecerem a obra, estaremos de portas abertas para mostrar para Caratinga o tanto que nós acreditamos no mercado imobiliário da cidade. Será um prazer recebê-los todos na obra.